Silvana Flores, a estourada do momento Você não ama mais ninguém Ninguém quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração pedrou, não ama mais ninguém Mas, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Silvana Flores, a estourada do momento Você terminou com ela e tá chorando Quer água com açúcar, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não tem Mas antes disso, prova um beijo meu Você terminou com ela e tá chorando Quer água com açúcar, ó O meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor E que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Se não serve, você joga fora Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não tem Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Então, meu, por favor Se não serve, você joga fora Você vai embora e diz que não tem Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não tô jogando pra Se tratando de amor Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansiosa esperando Sua vez chegar Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo Isso é regra Vem da mesma moeda Dobrado o valor Quem traiu, levou Vemzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir Quem chorou Silvana Flores A estourada do momento O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e nem bate na porta Tô aqui ansiosa esperando Sua vez chegar Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo Isso é regra Vem da mesma moeda Dobrado o valor Quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir Quem chorou Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo Isso é regra Vem da mesma moeda Dobrado o valor Quem traiu levou, benzinho eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não veio, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Silvana Flores A estourada do momento Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando Você vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não basta de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para a gente insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não basta de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Para de insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando, o que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Supera Silvana Flores Silvana Flores, a estourada do momento Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não basta de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não basta de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Se não pegar, supera Te usa e joga fora Para de insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, cara de insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Supera Supera